Pra onde tu pensa que vai? Ó gente, eu vou rodar banda cheia no cangóra Tu só vai se eu for Se aquessa mulher, você tem que tá encagolhando o menino Pare de falar besteira mulher Pare de me atazanar Eu hoje a noite vou cair no vó Passar agarradinho e você vai ficar só Eu hoje a noite vou cair no vó Passar agarradinho e você vai ficar só Quando eu era nova e bonita Você me prometeu seu amor Agora que eu estou ficando velha Cheia de filho e você só me maltratou Vai, continua o teu forró Vai, vai, pode chamecar Amanhã cedo tu arruma a cozinheira Lavadeira, passadeira pra botar no meu lugar Vai, continua o teu forró Vai, vai, pode chamecar Amanhã cedo tu arruma a cozinheira Lavadeira, passadeira pra botar no meu lugar Velho, isso para mim não é defeito Muito menos boniteza, meu amor Nossos filhos não tem nada a ver com isso Desde que conversa mole, fecha a porta que eu já vou Velho, isso para mim não é defeito Muito menos boniteza, meu amor Nossos filhos não tem nada a ver com isso Desde que conversa mole, fecha a porta que eu já vou Quando eu era nova e bonita Você me prometeu seu amor Agora que eu estou ficando velho Cheia de filho, você só me maltratou Vai, continua o teu forró Vai, vai, pode chamecar Amanhã cedo tu arruma a cozinheira Lavadeira, passadeira pra botar no meu lugar Vai, continua o teu forró Vai, vai, pode chamecar Amanhã cedo tu arruma a cozinheira Lavadeira, passadeira pra botar no meu lugar Velho, isso para mim não é defeito Muito menos boniteza, meu amor Nossos filhos não tem nada a ver com isso Desde que conversa mole, fecha a porta que eu já vou Velho, isso para mim não é defeito Muito menos boniteza, meu amor Nossos filhos não tem nada a ver com isso Desde que conversa mole, fecha a porta que eu já vou Tchau, tchau, tchau Música Música Música